Hoje a gente vai fazer uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo, muitos de vocês já pediram, que é instalar lunetas nas nossas carabinas de chumbinho. Vocês podem ver aqui, eu ganhei duas lunetas de presente. Essas lunetas estavam paradas no sítio de um amigo, sem uso. Só já fazer um adendo aqui, são lunetas meio antigas, usadas, uma é da CBC, que na verdade é Xing Ling, Made in China, né? Cadê? Em algum lugar tem o Made in China aqui, ó. E a outra já é uma luneta com uma qualidade maior, um zoom variável. Eu vou colocar na nossa Nitro 1300, que tem o chumbinho 4,5, tem o cano mais longo, tecnicamente ela tem uma precisão maior. E também por ter um mecanismo de pistão, gás, RAM, ela dá muito menos vibração e estraga menos a luneta. As carabinas de chumbinho com mola de ar comprimido, tem uma vibração muito grande aqui e acaba fazendo mal pras lunetas, estragando as lunetas. Então eu vou colocar a piorzinha na pior, com mais chances de estragar. E é melhor, a nossa Nitro 1300 tem menos chances de estragar a nossa luneta. Depois vamos testar uns alvos e depois que a gente tiver nossas lunetas configuradas, nossos testes de precisão, que como vocês sabem, nós já fizemos muitos aqui, dividindo o chumbinho em 4. Abriendo tampinha de garrafa com chumbinho. Atirando em cartas. Ah, moleque! Enfim, vários desafios de precisão, a gente vai poder elevar os nossos desafios de precisão para um outro level. Em vez de fazer as coisas a 3, 5 metros, a gente vai conseguir acertar alvos mais difíceis a uma distância maior ainda. Vamos lá, sem mais delongas. Vamos primeiro na Walter, tirar aqui a proteçãozinha da lente. Essa aqui é a luneta snipper. Ó, o primeiro passo com uma chavinha, a gente vai soltar aqui esse parafusinho. E aí aqui, ó, essa parte da luneta, toda arma que você vê, esse trilho aqui, é feito para encaixar a luneta. Aqui, apertar um pouquinho com a mão. Prender bem, porque a partir do momento que a gente configura ela, ela não pode mais mexer. Pronto, agora o segundo passo, eu vou ter que montar um esqueminha aqui, para eu poder deixar a carabina bem apoiada, deixar ela, meu, dormindo, porque a gente vai precisar de muita precisão para conseguir configurar a nossa luneta. Deixa eu ver uma coisa, top. Nossa, aí fica show demais. Outra coisa que eu não comentei, eu vou configurar essa luneta a uma distância maior e essa é uma distância menor, que faz toda a diferença a distância que você está configurando e eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá, o tempo está meio chuvoso hoje, por isso que a gente está nessa parte coberta da casa, mas não impede de fazer o teste de hoje, porque a gente não vai precisar da câmera lenta. Eu quero fazer uma demonstração para vocês, que eu vou configurar a nossa Nitro 1300 a uma distância de aproximadamente uns 15 metros e a Jade eu vou configurar uma distância mais próxima. Sempre tive uma dúvida enorme, como que uma luneta posicionada aqui na parte de cima, se você ver, tem uma distância de, sei lá, uns 4 centímetros aqui da boca do cano e da altura da luneta, como é que você consegue configurar a luneta no ponto exato do tiro? Então eu vou explicar alguma coisa aqui que muita gente não deve saber, pelo menos isso sempre foi uma dúvida minha, eu demorei um pouco para entender, vou fazer um desenho bem arcaico aqui, vou fazer como é que se fosse um cano, uma luneta, nossa, que desenho péssimo, pelo amor de Deus. Então a luneta, ela funciona como se fosse um X, o tiro está vindo retinho aqui e a luneta, ela vai vir levemente para baixo, cruzando mais ou menos como se fosse um X. Esse ponto aqui que cruza é o ponto exato onde a gente vai configurar a nossa luneta, que nesse caso vão ser 15 metros. Essa luneta é configurada a 15 metros, qualquer disparo que eu fosse fazer numa distância menor que 15 metros, vocês podem ver que a luneta ia estar mirando aqui e o tiro ia estar pegando aqui. Então qualquer distância menor do que 15 metros, a nossa luneta vai mirar um pouco para cima. Então de 15 metros para trás, a nossa luneta vai estar pegando sempre para cima, né? Quanto mais perto da arma, mais para cima ela vai pegar e quanto mais próximo de 15 metros, vai diminuindo essa distância. E quando chega nos 15 metros e começa a vir para cá, a luneta começa a pegar abaixo. Então vamos supor que fosse feito um disparo a 25 metros, o ponto que eu estivesse mirando, o projétil ia pegar para cima de onde a luneta está mirando. Mas o que acontece, né? O projétil, ele não vai sempre para frente. Chega uma hora que ele começa a perder velocidade para a resistência do ar, ele começa a fazer uma parábola e começa a cair. E você consegue configurar ela a uma distância, por exemplo, vamos supor uma arma de chumbinho, você configura ela, vou fazer um outro desenho aqui, péssimo. Aqui é o cano, aqui é a luneta. Então você vai configurar para o X pegar a 25 metros, vamos supor. E aí a partir de 25 metros, o chumbinho vai começar a perder altura e vai começar a cair. Então mesmo a luneta pegando mais para baixo, a queda do chumbinho vai compensando que a luneta mira para baixo. E você consegue ter mais alguns metros de precisão, onde o disparo vai pegar exatamente aonde a nossa luneta está mostrando. É claro que dependendo da arma, da velocidade do projétil, do peso, isso varia. É isso, espero que tenha dado para entender o funcionamento de uma luneta. Agora para a gente começar a configurar a nossa luneta, a primeira coisa essencial é estar com um apoio bem firme. Essa mesa aqui não está das melhores, mas eu vou fazer um apoio aqui. Pronto, já arrumei aqui um jeito que o nosso cano fica bem estável, colocamos ele praticamente para dormir. Agora eu vou ter que preparar um alvo ali. Vamos fazer o nosso alvo aqui, profissional, muita qualidade, muita mesmo. Já vi isso naqueles vídeos de life hacks. Vou testar aqui. Acho que está até muito larga a circunferência. Ficou uma beleza. Não, mas está bom. Aqui ó, régua, vareta de treme-terra. Sua ferramenta é de ponta nesse canal. Está ótimo. É mais do que o suficiente. Acho que está bom. Então vamos lá, começar. Você precisa encaixar seu olho de uma forma que você enxergue a circunferência da bola inteira. Você vai ver que se você, dependendo da posição que você olhar, fica falhado assim ó, faltando um pedaço para as laterais da circunferência. Ela fica reduzida. Você precisa ajustar seu olho para o ponto que você enxergue perfeito a circunferência inteira. Aí sim você vai colocar no seu alvo e vai dar o disparo. Primeiro eu vou arrumar o foco para essa distância, né? Caramba. Pegou muito para a esquerda. Vamos ver ali. Ah, que bacana. Não acertou o nosso alvo. Pela luneta eu achei que tivesse pegado aqui ó, nessa parte que eu fiz um garrancho. Nossa, eu mirei bem no centrinho, hein? Preciso dar aí um negócio maior, que o alvo daquele tamanho não foi suficiente. O que eu vou fazer agora é dar um tiro naquele negócio preto. Eu vou mirar numa manchinha que ele tem ali, numa marquinha. Nossa, pegou muito alto. Eu tirei o olho da luneta para olhar. Ó, eu mirei. Ah, era nessa folhinha que eu estava mirando. Olha onde pegou. Mas bom, agora a gente já vai saber ó, vem cá. Vamos alinhar a nossa luneta. Aqui ela tem dois ajustes. Um esquerda e direita, o outro up and down. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, soltar isso aqui para regular e depois a gente aperta. Está pegando muito para cima, então a gente... Vou dar uns 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acho que uns 10 cliques. Vamos ver. Dei 10 cliques para baixo aqui. Vou mirar no nosso alvo. Agora, possivelmente, já vai acertar no alvo. Uma outra coisa boa para fazer é dar uns... umas batidinhas com alguma coisa bem fraquinha assim. para a luneta registrar os cliques. Tem luneta que precisa disso, luneta que não, mas é sempre bom. Garante. Agora vamos dar na bola de papel, ver se a gente... No nosso alvo, ver se a gente já acerta ali. Nossa. Agora pegou na mesa ali para baixo. Ah, eu achava que era isso o tiro. Tinha pegado para baixo, mas não foi. Falei, caramba, mirei aqui. Pegou aqui, desceu para caramba. Dei mais uns cliques ali para baixo. Vamos ver se agora consegue pegar no alvo. Olha, a gente pegou na parte preta agora. Vamos descer mais essa bodega. Mais 10 cliques para baixo. Acho que agora vai pegar no alvo, hein? Se liga. Primeiro eu vi que estava pegando aqui. Aí eu estou descendo de clique em clique. Pum. Pegou aqui. Pegou aqui. Aí eu girei para... Pegou aqui. A gente vai descendo até pegar aqui e começar a agrupar. Agora é assim. Vai indo clique por clique. Mais 15 cliques para baixo. Você vê que para a esquerda e direita ela está bem ajustada já. Perdi um pouco a paciência. Cliquei. Demasiadamente para baixo. Mas você vê que numa linha aqui, para a esquerda e direita, está agrupando muito bem. Você vê que praticamente todos estão encostados na linha. Seja para a direita ou para a esquerda. E sinceramente, agora que não estamos nem próximo do centro, nem estou mirando com tanta calma assim. Deixar a moleta bem regulada. É um jogo de paciência. Vou dar uma giradinha para cima aqui agora. Quando começar a ficar bem perto do centro, a gente começa a ir no clique por clique. Subiu mais um pouco, hein? Mais uma giradinha dessa. Acho que agora a gente vai pegar bem próximo ao centro do nosso alvo. Vou começar a mirar com bastante calma. Vamos lá, pessoal. Parece que agora, olha só onde pegou o último disparo. Agora eu não vou mexer na luneta. Eu vou dar alguns disparos mirando com muita calma. E a gente tem que começar a ver em qual quadrante vai agrupar os tiros. E aí vindo clique por clique. Mas se agrupar todos nessa região aqui, já é uma precisão muito grande. Essa distância não tem mais o que mexer. Vamos lá, falta pouco, hein? Bom que ela já veio, você vê. Esquerda e direita ela já veio ajustadinha. A gente só tá realmente ajustando a altura. Vamos lá, já tá escurecendo. Hoje tá escurecendo mais cedo, o tempo tá muito ruim. Colocamos uma luzinha aqui, uma luzinha ali. Pra finalizar a nossa regulagem. Que esse aqui é o primeiro passo de muitos vídeos que a gente vai fazer agora usando uma luneta. Vou começar um novo quadro chamado Sniper de Quintal. Onde a gente vai acertar alvos minúsculos. A uma distância como essa que vocês estão vendo aqui. Vou gerar mais só pra regular a luneta mesmo. Vamos lá. Chegou bem próximo do centro ali também. Agora é dar alguns disparos e ver onde agrupa. Tem muito segredo. Vou até subir um pouco mais esse cálcio. Nossa, pegou do lado do último disparo que eu dei. Vou dar mais um, a gente vai ver ali onde tá agrupando. Nossa, pegou praticamente um em cima do outro. Vamos olhar aqui. Mas eu acho que nossa luneta já tá a pouquíssimos cliques de ficar perfeita. Olha só. Foi esse, esse. Pegou um em cima do outro. Eu não sei se foram três tiros aqui ou dois, viu? Esses aqui já estavam. Será que foi esse? Eu vou fazer mais um mini-alvo aqui agora. Teste final. Vamos desenhar um mini-alvinho aqui. Na mão mesmo. Agora eu vou disparar nele que tá mais limpo. Eu queria pegar umas imagens depois que a gente terminasse estourando algumas coisas com a câmera lenta. Mas vocês estão vendo que hoje a luminosidade não tá cooperando. Vamos lá. Primeiro. Vai mais dois. Infelizmente a gente não tem mais uma luminosidade boa hoje. Nossa, tá pegando um em cima do outro ali. Olha isso. Esse aqui foi um erro de gatilho que eu errei feio. Mas olha isso aqui. Tem quatro tiros aqui, ó. Não, são dois aqui. Um em cima do outro. E aqui, se eu não me engano, tem três ou quatro. Tá agrupando muito bem aqui. Eu acho que são dois cliques pra esquerda agora. De altura, se você olhar o agrupamento desse, está ótimo já. São dois cliques pra esquerda e nossa luneta está. Se você olhar aqui também, ó. Pode ver que nessa linha, mesmo sem eu estar mirando com muita calma, a maioria pegaram todos pra direita e poucos pra esquerda. Vou dar dois cliques pra esquerda. E vamos ver se a gente começa a arrancar o centro aí desse X. Um, dois. Ó. Pegou em cima da linha, hein. Nossa senhora. Quase arrancou o centro esse. Vem cá, vou mostrar pra vocês onde pegaram os dois. Ó. Primeiro pegou um pouco pra baixo, mas pegou em cima da linha. Olha esse onde pegou. Eu acho que nossa luneta está configurada. Só pra garantir, vou fazer mais um X novo. E vamos finalizar. Pra finalizar é aqui. Fazer um último Xzinho. Esse agrupamento aqui já foi sensacional. Essas aqui foram dois erros de gatilho, mesmo é normal. Mas se você olhar esse agrupamento aqui, está um absurdo. Vamos fazer um aqui. Eu vou dar três disparos, tá bom? Vai. Vou colocar o nenenzinho pra dormir. Nananenem, com a pontinha do dedo. Vai colocando pressão no gatilho levemente, aos poucos, constante. Mas tá meio escuro, tá meio ruim pra enxergar a luneta. Mesmo estando iluminado, pra enxergar a circunferência inteira da luneta, aquilo que eu falei. Um pouquinho pra cima. Tá ótimo. Se for olhar ali, é realmente erro de gatilho que tá rolando. Fez um triângulo. Olha isso, ó. Fez um triângulo aqui. Menos de uma unha de agrupamento. Coloca aqui embaixo agora ideias de coisas pra gente acertar a longa distância com a nossa luneta. Pode ser uva, balafinha, aspirina, mosca, o que você quiser. Deixe aqui suas sugestões. Vou começar, como eu falei, um novo quadro aqui no canal chamado Sniper de Quintal. A gente vai acertar alvos minúsculos, aproximadamente uns 15 metros. E é isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto até a próxima. Valeu. Fui.